O Arquivo.pt é um serviço público que permite pesquisar páginas arquivadas da web desde 1996. Qualquer pessoa pode visitar o site Arquivo.pt, pesquisar e aceder a páginas do passado. Muitas destas páginas são únicas e constituem um precioso recurso de investigação. O Arquivo.pt tem atualmente 2.700 milhões de fecheiros que correspondem a cerca de 90 terabytes de informação. Em Arquivo.pt, qualquer pessoa pode pesquisar por páginas do passado que continham determinadas palavras. Se uma pessoa souber o endereço exato de uma página que pretende visualizar, pode ver a sua evolução ao longo do tempo. Convido-vos a todos a experimentarem o Arquivo.pt